Arcanjo Rafael e Sagrados Anjos de Deus, entrego-vos o meu bem-estar. Obrigada por indicarem o caminho para a saúde. Estou sã. Anjos curadores, entrego-vos as minhas necessidades materiais, ciente de que a prosperidade e a riqueza estão do meu lado agora, e que assim seja, e assim é. Anjos da harmonia, entrego-vos as minhas preocupações familiares, certo de que a luz da vossa serenidade incide sobre o meu lar e todas as pessoas que nele habitam. Assim é. Anjos da vida, Obrigada por guiarem com amor o meu propósito de vida, para eu poder atingir o meu potencial bruto. Deixo-o nas vossas mãos, acreditando que estão a mostrar-me o caminho. Assim é. Anjos do amor, Obrigada por permitirem que os vossos graciosos raios de cura banhem os meus relacionamentos. Entrego-vos todas as minhas preocupações em relação às pessoas que amo, ciente de que o nosso laço se encontra já sanado, e que assim seja, e assim é. Obrigada, anjos, por fazerem incendiar a vossa luz sobre o meu dia. Entrego-vos o meu dia, ciente de que só me esperam coisas boas. Que assim seja, e assim é. Gratidão. Arcanjo Rafael, curandeiro divino, agradeço a sua força e apoio. Deixo que a luz curadora percorra todas as células do meu corpo. Tenho a noção de que a cura começa no presente, e por isso, aceito-a aqui e agora. Sinto-me tão bem por o meu corpo voltar a ter saúde. É maravilhoso saber que estou viva, forte e livre. Recordo-me de que apenas o amor é real. Concentro-me no amor dentro de mim, o qual me traz paz, de espírito e felicidade. Sou novamente uma só. Estou curada, sou amor. Com gratidão, encontro-me bem de saúde. Que assim seja, e assim é. Arcanjo Rafael, curandeiro divino, agradeço a sua força e apoio. Deixo que a sua luz curadora percorra todas as células do meu corpo. Tenho a noção de que a cura começa no presente, e por isso, aceito-a aqui e agora. Sinto-me tão bem por o meu corpo voltar a ter saúde. É maravilhoso saber que estou viva, forte e livre. Recordo-me de que apenas o amor é real. Concentro-me no amor dentro de mim, o qual me traz paz, de espírito e felicidade. Sou novamente uma só. Estou curada, sou amor. Com gratidão, encontro-me bem de saúde. Que assim seja, e assim é. Arcanjo Rafael, curandeiro divino, agradeço a sua força e apoio. Deixo que a sua luz curadora percorra todas as células do meu corpo. Tenho a noção de que a cura começa no presente, e por isso, aceito-a aqui e agora. Sinto-me tão bem por o meu corpo voltar a ter saúde. É maravilhoso saber que estou viva, forte e livre. Recordo-me de que apenas o amor é real. Concentro-me no amor dentro de mim, o qual me traz paz, de espírito e felicidade. Sou novamente uma só. Estou curada, sou amor. Com gratidão, encontro-me bem de saúde. Que assim seja, e assim é. Namastê. Louvado Arcanjo Rafael, e Anjos da Saúde. Obrigada por me ajudarem a escolher alimentos que irão trazer saúde ao meu corpo. Obrigada, Louvado Arcanjo Rafael, por conduzirem a uma dieta alimentar que me permite sentir-me plenamente satisfeita. Que assim seja, e assim é. Louvado Arcanjo Rafael, e Anjos da Saúde, obrigada por me ajudarem a escolher alimentos que irão trazer saúde ao meu corpo. Obrigada, Louvado Arcanjo Rafael, por conduzirem a uma dieta alimentar que me permite sentir-me plenamente satisfeita. Que assim seja, que assim seja, e assim é. Louvado Arcanjo Rafael, e Anjos da Saúde, obrigada por me ajudarem a escolher alimentos que irão trazer saúde ao meu corpo. Obrigada, Louvado Arcanjo Rafael, por conduzirem a uma dieta alimentar que me permite sentir-me plenamente satisfeita. que assim seja, e assim é. Louvado Arcanjo Rafael, e demais Anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte, e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo. É absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos Anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, Estou bem e saudável, que assim seja, e assim é. Namastê. Louvado Arcanjo Rafael, e demais Anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte, e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo. É absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos Anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, estou bem e saudável. Que assim seja, e assim é. Namastê. Louvado Arcanjo Rafael, e demais Anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte, e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo. É absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos Anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, estou bem e saudável. Que assim seja, e assim é. Namastê. Obrigada Arcanjo Rafael, e Anjos Curadores, por me darem apoio, no momento em que me liberto, daquilo que já não serve, o meu propósito e o meu corpo. Tome conscientemente, a decisão de encher todo o meu ser, com energia saudável. Estou saudável, estou segura, e sou forte. Assim é. Obrigada Arcanjo Rafael, e Anjos Curadores, por me darem apoio, no momento em que me liberto, daquilo que já não serve, o meu propósito, e o meu corpo. Tome conscientemente, a decisão de encher todo o meu ser, com energia saudável. Estou saudável, estou segura, e sou forte. Assim é. Obrigada Arcanjo Rafael, e Anjos Curadores, por me darem apoio, no momento em que me liberto, daquilo que já não serve, o meu propósito, e o meu corpo. Tome conscientemente, a decisão de encher, todo o meu ser, com energia saudável. Estou saudável, estou segura, e sou forte. Assim é. Gratidão. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa sempre, refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa sempre, refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa sempre, refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa sempre, refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa, sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa, sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos, deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa, em meu lar, no trabalho que executo, e para as pessoas, com quem convivo diariamente. Transformai minha alma em meu ser, para que eu possa, sempre refletir a vossa luz. Assim é, assim é, assim é. Namastê. Nossos queridos amigos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não está inscrito no nosso canal, subscreva, comente, dê um gosto, pois isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas, e a crescer. Hoje, trazemos uma oração de cura, com as mãos, pedindo a intercessão divina, do Arcanjo Rafael, e dos Anjos da Luz Curadora, no processo da cura, seja ela interior, do corpo ou da matéria, ou a nível espiritual. É muito eficaz, desde que seja orada, com muito amor e fé. Vamos começar. Inspire profundamente, e expire. Mais uma vez. Inspire e expire. Mais uma vez. Inspire e expire. Isso mesmo. Agora, coloque as mãos sobre si, ou sobre a zona que precisa de cura. Neste momento, vou repetir a seguinte oração, três vezes consecutivas, que você deve repetir comigo, enquanto tem as mãos sobre si. Eis a oração. Obrigado, Arcanjo Rafael, e Anjos da Luz Curadora, por contribuírem para o meu do natural de cura. Neste momento, em que coloco as minhas mãos sobre mim, para encorajar a minha saúde e bem-estar. Sinto que estou bem. Estou curada completamente, com a saúde plena e perfeita. Assim é, assim é, está feito. Obrigado, Arcanjo Rafael, e Anjos da Luz Curadora, por contribuírem para o meu do natural de cura. Neste momento, em que coloco as minhas mãos sobre mim, para encorajar a minha saúde e bem-estar. Sinto que estou bem. Estou curada completamente, com a saúde plena e perfeita. Perfeita. Assim é, está feito. Última. Obrigado, Arcanjo Rafael, e Anjos da Luz Curadora, por contribuírem para o meu do natural de cura. Neste momento, em que coloco as minhas mãos sobre mim, para encorajar a minha saúde e bem-estar. Sinto que estou bem. Estou curada completamente, com a saúde plena e perfeita. Assim é, está feito. Por fim, agradeço do fundo do meu coração, ao amado Arcanjo Rafael, e aos Anjos da Luz Curadora, a saúde plena e perfeita, que tenho neste momento. Gratidão infinita. Namastê. Decreto de Cura do Arcanjo Rafael e da Mãe Maria. Com todo o poder e autoridade da presença de Deus, eu o sou, e do Sagrado Cristo Interno, amada Mãe Maria e amados, Asclepios e Igeia, Ordeno que todos os impulsos de natureza destrutiva, que vibram no meu corpo mental, emocional e etérico, e físico, cessem agora, mesmo e para sempre, e sejam substituídos pela chama da cura do Cristo Cósmico, reconstruindo, em cada célula e órgão do meu corpo, a perfeita saúde e manifestação da harmonia. Ordeno que todos os impulsos de natureza destrutiva, que vibram no meu corpo mental, emocional e etérico, e físico, cessem agora mesmo e para sempre, e sejam substituídos pela chama da cura do Cristo Cósmico, reconstruindo, em cada célula e órgão do meu corpo, a perfeita saúde e manifestação da harmonia. Ordeno que todos os impulsos de natureza destrutiva, que vibram no meu corpo mental, emocional e etérico, e físico, cessem agora mesmo e para sempre, e sejam substituídos pela chama da cura do Cristo Cósmico, reconstruindo, em cada célula e órgão do meu corpo, a perfeita saúde e manifestação da harmonia. O que peço para mim, também o peço para os meus entes queridos, e para toda a humanidade. Envia os magníficos anjos, da cura do Arcanjo Rafael, e a sua Corte Celestial, a todos os hospitais, maternidades, institutos para doentes mentais, clínicas, e todos os doentes em geral. Aceito esta chamada, realizada no sagrado nome de Deus, eu sou. Hoje, venho contemplar o verdadeiro que há em vocês, e não o aparente. Venho fazer despontar o centro do seu ser, que é um sol, uma essência, que cumpre um propósito. Amém. Nossos queridos amigos de fé, hoje trazemos uma oração poderosa, em que invocamos o Arcanjo Rafael e os anjos curadores, para vos curarem. Basta para isso, escutarem esta oração, que nós vamos repeti-la três vezes consecutivas. Não precisam de rezá-la. Eis a oração. Obrigada, Arcanjo Rafael e anjos curadores, por envolverem os nossos subscritores na vossa luz e por acompanharem o seu caminho até ao bem-estar. Rezo a vós, sob a lei da graça, ciente de que, farão o que é melhor para estas pessoas, para as suas jornadas e para o crescimento das suas almas, que assim seja e assim é. Obrigada, Arcanjo Rafael e anjos curadores, por envolverem os nossos subscritores na vossa luz e por acompanharem o seu caminho até ao bem-estar. rezo a vós, sob a lei da graça, ciente de que farão o que é melhor para estas pessoas, para as suas jornadas e para o crescimento das suas almas. que assim seja e assim é. Última, obrigada, Arcanjo Rafael e anjos curadores, por envolverem os nossos subscritores na vossa luz e por acompanharem o seu caminho até ao bem-estar. Rezo a vós, sob a lei da graça, ciente de que, farão o que é melhor para estas pessoas, para as suas jornadas e para o crescimento das suas almas. Que assim seja e assim é. Namastê. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.